É fonte do funk, ô mané, ha ha ha, tipo Iraque, tipo Iraque E da porra, DJ Peter, né? Não é marro, é momento, tô chefe só escolhendo Paradão observando, jogando fumaça ao vento Os trinque faz um convite, rápido elas vêm no bote Se passa, já roça tcheca, tô fortão no camarote Parece até assalto, nós roubando a atenção dela Quanto mais nós tá gastando, mais ela joga na reta 2K30, avançado porra, pega fita A putaria domina o clima, até as cara santa virando infeta Nós tá jogando dinheiro pro alto, e as bandidas jogando a buceta Mas a putaria domina o clima, até as cara santa virando infeta Nós tá jogando dinheiro pro alto, e as bandidas jogando a buceta Chocando, 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 chocando Eita porra Chocando, 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 chocando já Galera vinha a barra, ela veio de má intenção Hoje ela quer soca soca Acabou de perder o cabaço Tá certo é só na raio lá da foda Acabou de perder o cabaço, tá certo, só a raiva tá foda Que gatha, sonka, sonka, sonka... Não fusca antes com a sonka, 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 sonka... Sou pacho de Arnaria E oi ei 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 Não é marra, é momento, tô chefe só escolhendo Paradão observando, jogando fumaça ao vento Os drink faz o convite, rápido elas vêm no bote Se passa, já roça a tcheca, tô fortão no camarote Parece até assalto, nós roubando a atenção delas Quanto mais nós tá gastando, mais ela joga na reta A putaria domina o clima, até as cara santa virando infeta Nós tá jogando dinheiro pro alto, e as bandidas jogando a buceta Mas a putaria domina o clima, até as cara santa virando infeta Nós tá jogando dinheiro pro alto, e as bandidas jogando a buceta Jogando, 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 Sou o pato banana Sou o pato danado Aê, sou bravo, força aberto